Me liga na madruga, é só você, só você Se me visita em casa, eu e você Deitados na minha cama, do bricópolinho Você faz assim, tira a roupa no alim É só eu e você Me liga na madruga, é só você, só você Se me visita em casa, eu e você Deitados na minha cama, do bricópolinho Você faz assim, tira a roupa no alim É só eu e você Lá, não é pretinha, eu vou ter que te contar Só você, me faz viajar Muito complicada, tipo matemática, toda perfeitinha Veja na interlinhas, contigo um amor carnal Segue essa esperança de não ser banal Tudo tempo e vestido, todo amor sentido, toda dor reprimida Lembro quando me disse, então siga Hoje eu te digo mesmo, menina Você pensa, porra, quem diria? Hoje sou tudo o que você queria Mas sentido eu já não fazia Mesmo sem sentido, eu quis você Você também queria, mas não deu pra só torcer Hoje as suas clientes querem ser você O dinheiro já não faz falta Seu amor, já não faz falta O dinheiro já não faz falta Seu amor, já não faz... Não O dinheiro já não faz falta Seu amor, já não faz... O dinheiro já não faz falta Seu amor Me liga na madruga, é só você Só você Se me visita em casa, eu e você Deitados na minha cama, dobro e copo lindo Cê faz assim, tira a roupa nua, é só eu e você Me liga na madruga, é só você, só você Cê me visita em casa, eu e você Deitados na minha cama, dobro e copo lindo Cê faz assim, tira a roupa nua, é só eu e você Tira a roupa nua, é só eu e você